Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma demonstração de molde. Esse molde aqui é da minha coleção, é o molde de unicórnio, de pônei, de cavalinho, enfim, do que você quiser chamar. A gente lançou ele com fotinhos, né, que eu vou colocar aí pra vocês verem, de pôneis, do My Little Pony. Ele é totalmente inspirado nesse tema, porém, vocês conseguem fazer, né, unicórnios também de outros estilos, conseguem fazer cavalinhos pra colocar bonequinho em cima, então, fica aí de acordo com a criatividade de vocês. Vocês podem fazer ele assim, esbeltinho, mas podem diminuir também a patinha e fazer menor, enfim, é com vocês. Eu vou dar a dica aqui de como tirar do molde, como montar, o tempo de secagem de cada partezinha pra vocês unirem. Ele ficou muito fofo, né, gente? Muito fofinho mesmo, unicórnio é um tema que sai sempre, sempre, sempre. E aqui também eu usei pra adaptação alguns outros moldes, que foi o de asas, né? A gente também tem esse daqui, ó, que complementa esse molde, ele é separado, tá? E a gente também tem esse molde na versão pequenininha pra lembrancinha. Então, a versão menorzinha pra lembrancinha é essa aqui que eu vou deixar na tela pra vocês. Mas essa aqui grandinha, ela fica em tamanho aí pra topo de bolo, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos o tamanho que fica, ó. Fica com mais ou menos uns 13 centímetros, essa peça, tá? De altura. E na largura aqui, vamos dizer, na base, ela vai pegar uma base aí de 9 centímetros, mais ou menos, tá? Aqui eu usei também um molde da minha coleção, que é o molde de nuvem G. E coloquei algumas nuvenzinhas, que também é um molde da coleção da Vanessa Leal, tá bom? Da Van, que eu vou mostrar aqui no finalzinho desse vídeo. Então, assiste até o final também, que eu vou mostrar também esses outros moldes. Então, vamos lá, sem mais demoras. Eu vou mostrar pra vocês como que tira daqui direitinho, tem uns macetezinhos, porque eles são mais profundinhos. E vamos lá, aprender a colocar todos esses detalhes manuais. Vocês vão ver que é bem simples. Quem não tem um molde, também assiste, porque você vai aprender a colocar todos os detalhes. E vai perceber que a forma dele é bem simples de fazer aí na sua casa. Você consegue também, mesmo sem um molde, tá bom? Vamos lá aprender. Aqui eu tô usando as massinhas da Inkyway, que são as que me acompanham sempre aqui no canal. Massinhas firmes, tá? Tô usando o branco mesmo. E aí, a massa da Inkyway, ela já é bem branquinha, tá? Você pode usar ela direto, mas se você gosta daquele branco, tipo noiva, né? Aí, você pode acrescentar mais ou menos aí umas quatro gotinhas do clareador líquido da Saramanil Corantes, que também ajuda a deixar ainda mais branco. Quatro gotinhas por um pacote de massa é suficiente, tá? E aí, você deixa ainda mais branquinho. O importante é que a massa, ó, ela esteja nesse ponto firme, tá? Ela não pode tá muito molhada, não pode tá muito pegajosa, ela não pode tá grudando na mão, ó, tá vendo? Ela é maravilhosa, gente. Top! E aí, o que que eu vou fazer? Pegar o molde e passar um pouquinho de creme ou olhinho de bebê, né? Se você usa um álcool de cereais, alguma coisa do tipo. Você é que sabe aí o que que você gosta de usar. Eu não passo, geralmente, nos moldes normais da Simone, que são de lembrancinhas, etc., porque não precisa. Agora, nesses que são maiores, né? Que você tá vendo que tem uma cavidade mais profunda, é interessante passar, tá bom? Principalmente esses que tem alguns detalhes assim. Então, eu passo, tô passando o creme Nivea, que é um creme que eu gosto de usar nos moldes. Ou então, desmoldante, que tem também na Simone, é muito legal. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou tirar todas as partes separadas primeiro, tá? Aqui na base da cabeça, a gente gosta de usar uma bolinha. E a bolinha que eu vou usar é a bolinha de 25 milímetros, tá bom? Então, eu vou sovar bem essa massa. Vou fazer praticamente uma coxinha, tá? Então, olha só, pra quem não tem o molde, a base da cabeça dele é mais ou menos isso. A única coisa que você vai fazer é levantar o narizinho aqui, colocar as orelhas, colocar o olhinho, etc., tá? Mas, com o molde, facilita muito, porque já sai todo no tamanho padrão, tudo bem certinho. Então, aqui, fiz a ponta, coloquei lá, vou dar uma bela de uma empurrada e vou colocar essa bola pra estruturar. A bola me ajuda a deixar a cabeça mais firme, a secar mais rápido e a não encolher tanto. Porque se você usar só a massa de biscuit, enquanto ela seca, ela vai dando uma encolhidinha, né? Com a bolinha de isopor, ela não diminui tanto. Então, eu deixo aqui um pouco mais, ó, arredondado. Essa parte eu nem me preocupo muito, gente. Por quê? Porque a partezinha daquela, os detalhes coludidinho, né, do cabelinho, do unicórnio, vão ficar aqui atrás. A única coisa que eu faço é, com a palma da mão, dar uma alisadinha nessa cabeça aqui, ó, tá? Você vê que já saiu praticamente aqui a basezinha do nariz, você vai dar só uma levantadinha nela, tá? E aí, você pode pegar uma estequinha e fazer a marcação da boquinha. Aqui na esteca tava suja. Tá? Faz a marcação da boquinha. Se você quiser usar um olhinho adesivo, essa é a hora, tá bom? Eu vou pegar uma ali só pra vocês terem uma ideia, mas na verdade eu não usei nessa aula. Vamos supor aí que você quer colocar um olho bem legal. Esse daqui é o bom tamanho G lá da Dani Decor, tá? Só pra você ter a noção se você quiser usar um olhinho. Aí, você afunda bem quando é resinado e dá uma fechadinha aqui que é pra ele não sair, tá bom? Ele vai ficar lá dentro bem certinho. Mas a gente não vai fazer com o olhinho, a gente vai fazer sem. Então, refaz essa parte da cabeça sem. Aqui o corpinho, ó. Vou também fazer um rolinho, tá? E aí, eu vou empurrar lá dentro. Posso fazer todos de massa, mas também posso colocar a bolinha aqui dentro, tipo uma bolinha de 15, que ajuda muito, tá? Empurra bem, ó. Como é que eu tiro do molde? Pegando nas... Nos quatro cantos, ó. E aqui eu empurro. Pronto, saiu, tá? Saiu perfeitinho o corpinho já. E aí, eu venho alisando também toda essa quinazinha, gente, ó. Toda essa quinazinha do molde, por ele ser profundo, né? A gente vai arredondando, vai alisando. Fez isso aqui, dou uma afundadinha de novo. Posso dar uma puxada maior aqui nesse pescoço, ó. Uns beliscãozinhos assim, puxando. O pescoço dele a gente fez fininho, porque dá pra vocês usarem pra outros bichinhos também, pra fazer cervo, por exemplo, se vocês quiserem, né? E aí, se você quiser engrossar mais esse pescoço, é na hora que já tiver seco e montado. Daí, você acrescenta um pouquinho mais de massa e faz o enxerto do pescoço mais grossinho, tá? Mas, por enquanto, é assim. Eu deixo secando sempre nessa esponjinha, né? Travesseirinho de bebê, que eu chamo. Sempre deixo lá secando já desse jeitinho. O legal é que se você tiver que fazer todos os pôneis, por exemplo, do Maliru Pônei, você já tira todos os corpinhos, deixa secando tudo lá, no dia seguinte você monta todos, né? No dia seguinte, ou com dois dias, você monta tudo, vai depender da secagem aí da sua massa. Aqui, ó, tem dois modelinhos de pata, tá? Por que que a gente só colocou dois e não quatro? Por quê? Porque o molde já é um molde grande. Se a gente fosse colocar as quatro patas, ele ia ficar maior, ia ficar mais caro. Então, pra economizar aí também pra vocês, a gente reduziu assim e dá pra adaptar normalmente. Por quê? Porque a gente coloca aqui, ó. E dá pra fazer os dois lados desde que você alise, né? A intenção é só economizar o seu tempo aí, ó. E o seu dinheiro, né? Pra não ficar um molde tão grande, tão pesadão. A única coisa que eu faço aqui, ó, é dar uma alisadinha. E eu deixo um excessozinho sempre. Tiro. E aí, claro, vem alisando, tá? Essa partezinha aqui. Eu gosto de fazer esse movimento, porque ele já me arredonda tudo, ó. Tanto aqui em cima, quanto embaixo, ó. Já arredonda tudo. Então, essa perninha, ela vai ficar sendo essa. E essa mesma perninha vai ficar sendo a do outro lado, desde que você alise aqui, bem alisadinho, ó. Ela já vai ficar aqui do outro lado também, tá? Só alisar com carinho, pra que ela fique as duas do mesmo jeito. E aqui é reta, da mesma forma. A gente vem... E deixa arredondadinho. Não precisa fazer reto, tá? Só coloca aqui pra ver a medida da perna certinho. E alisa bem. Deixa arredondadinho aqui também. Aí, aqui, como é reto, ó, na mesa mesmo eu faço esse movimento. Tá vendo? Que mesmo quem não tem um molde, consegue fazer em casa, observando a aula. Então, é simples, tá? Agora, a quantidade de massas, etc e tal, vocês vão ter que testar em casa, fazer uma amostra. Pesa e anota ali quanto foi que ficou a sua peça, cada partezinha, pra você nunca mais esquecer. Como é demonstração de molde, eu não tô passando peso aqui pra vocês, obviamente, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, tem alguns detalhes. Tem o chifrinho dele aqui, que é bem fofinho, ó. Super lindinho, né? E aqui tem alguns detalhes que é específico do Maliro Pônei, né? Por exemplo, esse aqui, pra fazer aqueles detalhes do pônei que é mais tipo príncipe, princesa, não sei como é. Tem a coroazinha, que dá pra usar também em outros, né, temas. E a orelhinha aqui, que é essa orelhinha que a gente coloca, tá? Então, a gente vai deixar tudo secando, e agora eu vou continuar com vocês, já como se fosse, assim, tipo, dois dias depois. Ou um dia depois, no meu caso aqui, né, que eu uso em QA, no dia seguinte, 24 horas, eu já consigo montar, tá? E aí, eu vou colocar aqui pra vocês como foi que a gente fez todo o restante dos detalhes e a composição aí com as nuvens e etc. Então, depois que eu deixei secando nessa posição aqui, ó, eu coloquei os arames, tá? Depois que já tava mais firminho, as perninhas e o corpinho, não pode ser na hora. Então, deixa lá secando mais ou menos um dia, lá na parte da esponja, da espuma, né, do travesseirinho. E depois coloca os arames e deixa secando mais um dia em pé. Então, dois dias no total aí, que eu deixei secando, mas você pode deixar mais. O importante é que esteja bem seco. Aqui, ou você corta o arame, ou você tira. Eu gosto de puxar, por isso que dá uma dificuldadezinha chata aí na hora de puxar, mas eu tirei, cortei a basezinha dos arames pra ele ficar sem nada. Aqui, eu vou dar um acabamento na parte do pescoço, tá? Essa parte do pescoço é opcional, você pode simplesmente só encaixar como eu fiz antes, ou então fazer esse acabamento aqui. Eu prefiro, por quê? Porque quando a gente faz esse acabamento, além da peça ficar mais resistente, né, nessas emendas do pescoço, o pescoço fica mais grossinho. Então, pega a massa da mesma cor e vai alisando bem. E aí, aquela famosa parte que eu falo pra vocês, alisa, 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 passa o dedo, passa a água, cotonete, enfim. Até você fazer uma massinha entrar na outra e não ficar aparecendo nenhum tipo de emenda. Então, eu separei aqui as cores que eu quero usar pra a parte do cabelinho aí do unicórnio. Eu chamo de cabelinho, gente, mas nunca sei o certo nome, se é crina mesmo, igual de cavalo, como é que chama, tá? Não interessa nessa hora. Interessa que vai ficar bonito. Vamos lá. Vou fazer vários rolinhos aqui com as cores que eu escolhi. Essas cores da Inkway eu tô usando o Tiffany, o rosa e o amarelo, o limão, só que eu adicionei bastante branco pra elas ficarem um pouquinho mais claras, tá? Quanto mais branco você colocar, mais clarinho vai ficar. E aí, eu vou fazendo esses detalhezinhos aqui. Eu faço isso dos dois lados, porque eu quero colocar aqui por trás e depois fazer como um cabelo mesmo de... Girando aqui, ó. Então, eu vou dar uma torcidinha, enrolando. E vou deixar mais ou menos nessa posição aqui. Eu vou olhando. Se tá muito grande, eu tiro um pouquinho e enrolo essa ponta pra dentro. E aí, vai ficar bem legal essa parte aqui do... Enfim, disso aí que a gente coloca no unicórnio, pessoal. Alguém me socorre, olha, e diz o que que é isso aí. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui, então, mais um pouquinho. Vou juntando. E aí, no vídeo, eu acabei colocando na posição errada, porque era pra eu seguir a mesma ordem de cores que tava ali naquela parte que eu já comecei, né? E aí, a gente fazia a emenda bem certinho. Então, vocês vão ver que vai ficar diferente um pouquinho, mas não tem nada não. O certo seria o azul no azul, né? O rosa no rosa e o amarelo no amarelo. Mas não tem problema. A gente dá um jeitinho depois. Aí, eu saí um pouquinho da tela, pessoal. Mas não dá pra perder o que eu tô fazendo, né? Dá pra vocês verem, ó, direitinho o que que eu tô fazendo, tá? Isso acontece, é normal. Não se desesperem. Dá pra ver o que que eu tô fazendo. Causa uma certa estranheza, porque eu tô colocando a peça lá em cima, mas depois eu volto pro lugar. Ó. Eu vou pegar aqui mais um pouquinho. E aí, vou fazer aqui mais um pedacinho. Vocês viram que eu já colei ali também, por cima, né? O chifrinho do unicórnio. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo, com esses dois pedacinhos de massa unindo ali, ó. Tá vendo, ó? Amarelo com amarelo. Rosa com rosa. Porque daí, vai ficar realmente certinho a continuação do que eu queria. E ali, o azul também, vocês ajeitam, colocando um pouquinho mais de massa. Pra fazer essa junção. E fica tudo bem acabadinho, bem bonitinho, tá bom? Aqui, também, vou pegar um pouco mais. Vou fazer outra camadinha. Mas isso é independente. Pode ser as cores que quiser. E pode também ser só uma camada. Se você acertar fazer só uma mais grossinha, dá super certo. Mas é a mesma coisa. Enrolei. Ajeitei. Ó, e agora eu vou unir o azul no azul e o rosa no rosa direitinho. Pra fazer essa junção. E aí, eu venho com a estequinha e vou marcando de novo no sentido que era pra eu marcar. Pronto. Agora, a gente vai colocar a parte ali de trás. E vocês vão ver que a gente vai já terminar. E aí, eu vou dar as dicas, né? Dos moldes que eu usei pra fazer a base dele, com as nuvens e etc. Deixa eu acelerar esse processinho aqui, que é a mesma coisa. E aí, eu vou dar as dicas. Agora, eu vou usar cola instantânea, porque eu preciso que fique bem coladinho já na hora que eu coloco. A cola branca, como demora um pouquinho, pode ser que não ia segurar tão bem. Então, eu coloco um pouquinho de cola instantânea. E já prendo ali. Olha que fofo que ficou. Vou mostrar aqui agora mais de pertinho. E fica muito bonitinho, gente. Muito bonitinho. Fica uma peça grande. Um topinho de bolo aí maravilhoso pra se fazer com ele. E agora, eu vou pegar os moldes pra mostrar pra vocês do que que eu usei pra compor esse cenário, tá? Ah, sem esquecer da asa, né? Que eu já deixei secando também. E aí, eu vou só colar aqui na posição. Eu afasto também, passo um pouquinho de cola instantânea. E vou segurar lá alguns segundinhos, tá? A cola instantânea, pra ela fixar, você tem que apertar bem e segurar lá alguns segundos. Pra ausência do ar, fazer ela fixar. E aí, coloquei de um lado, vou colocar do outro. E aí, você pode usar o modelo de asa que você quiser, de acordo com o pônei que você for fazer, o unicórnio que você for fazer, enfim. É um molde bem bacana, tá? Principalmente essas asas, não é pra usar só nos pôneis, só nos unicórnios. Você consegue usar asa pra fazer anjinho também. Topinho de bolo de anjinho, fica coisa mais linda. Gente, olha que maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Aí, lembra que nessa partezinha de trás aqui, a gente tem que dar uma alisadinha melhor na perna, tá? Pra ficar tudo bonitinho de um lado e do outro. E aí, você tem que fazer com calma. Como eu tava fazendo a demonstração, eu não me deti tanto nessa parte do alisamento. Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar os outros moldes que eu usei também. E aí, aqui eu já tô colocando na grande uma bola, né? Ou seja, meia bola aí, de 35mm, por exemplo. Pra dar uma firmeza aqui, pra não usar só massa, né? E não ficar muito pesado, eu coloco a bola de isopor. Meia bola de isopor achatadinha. E aí, eu marco com a estequinha gravata ou a estequinha faquinha. Esses cantinhos pra deixar ainda mais fofinho nessa nuvem. Essa é a maior, e eu vou usar pra colocar o unicórnio em cima. Olha que fofura. E a menorzinha, eu vou usar bolinhas de 25. Que você pode também usar duas aqui, ó. Só pra dar uma firmeza. Tira um pouco do excesso da massa, deixa retinho embaixo. E tá aí, prontinha. Já marca também do mesmo jeito. E ela vai ser pra colocar a vela. Então, eu já deixei esse topinho pronto. Na hora que a cliente quiser um de unicórnio com a vela, eu só troco o número da vela, né? Então, fica bem bonitinho. Aí, tem a dica também do molde da van, que eu usei. Esse daqui, ele é bem fofo. Tem várias nuvenzinhas pequenininhas. Então, eu acabei usando pra compor. É esse código que tá aí na tela pra vocês. E ele dá pra usar pra chaveirinhos, né? Dá pra usar pra montar cenário. Dá pra usar pra um monte de coisa. Então, eu vou colocando aonde eu quero e vou posicionando. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os moldes são vendidos lá na simoniemoldes.com.br. Também na loja da Fabi Rodrigues, MJ, Biscuit do Gi. Também lá na Biscuitando com Vivi. E outras lojas a mais, como Comporto Festas. E outras que eu não me lembro agora na hora. Vou deixar tudo na descrição, tá bom? Nossos moldes não são vendidos no Mercado Livre. Nem a Lucete, nem Shopee. E somente nas lojas oficiais que eu coloco na descrição. Diga não a pirataria. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho